É possível estar perdido dentro da igreja? Estamos realmente no tempo do fim? Qual nossa identidade? E o que estamos fazendo para receber o selo de Deus? No tema de hoje, Maísa Ribeiro aborda a reforma e o reavivamento através de uma perspectiva dos eventos dos últimos dias. Quando pessoas vêm à frente e cantam, eu acredito que essas pessoas estão cantando daquilo que trouxeram o coração para Jesus. Mas quando abrimos a Bíblia, não são pessoas falando ou cantando. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Por isso, em nome de Jesus, não perca essa chance do Deus Eterno falar com você. Clame ao Senhor, peça a Deus, para que você não atrapalhe ninguém ao deixar Deus falar com você. Abra sua Bíblia no texto que estudamos ontem à noite, Romanos capítulo 13. Romanos 13, e eu preciso dar uma pincelada no que estudamos, para que você entenda a seriedade do que vamos estudar agora. Romanos 13, verso 11, eu vou ler, meus irmãos me acompanham. Diz assim, verso 11, E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de que, diz a tua Bíblia? Despertarmos do que? Do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé. Olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Estamos nos últimos dias da história da Terra. Somos conhecidos diante do universo como o povo que conhece o tempo. Desde que eu sou pequena, e eu já sou adventista há 50 anos, a igreja tem nos ensinado que somos o povo que conhece o tempo. Conhecemos o tempo, porque entendemos, pela palavra de Deus, que estamos no tempo do fim. O Senhor Deus te chamou para o tempo do fim. Portanto, esta mensagem é para pessoas que conhecem o tempo. Olhe o que Deus diz através da linguagem de Paulo. Leia de novo no verso 11. É como se Ele estivesse dizendo, Ei, você aí que conhece o tempo, é hora de despertar do quê? Olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem certeza absoluta que estamos no tempo do fim? Sim ou não? Fim do quê? Fim do quê, irmãos? Da graça? Perfeito. E o que mais? Alguns disseram o fim do mundo, outros disseram o fim do pecado. Não é fim do mundo, porque o mundo jamais vai acabar. O que Deus vai acabar aqui é o pecado. O Senhor Deus exterminará o pecado 100% e onde o pecado existir, será destruído também, independente se forem pessoas. Compreendeu o que eu estou lhe dizendo? Sim ou não? Então o Senhor Deus diz para as pessoas que conhecem o tempo, Ei, você que conhece o tempo, é hora de despertar do? Senhor. E eu pergunto, quem se atreveria, conhecendo o tempo, quem se atreveria a estar dormindo num tempo terrível e miserável que estamos vivendo? Num tempo em que uma mulher tem a coragem de decepar a mão de uma criancinha e depois de decepar a mão de um bebezinho, o repórter perguntar para ela, por que você fez isso? E ela ter a coragem de dizer, eu fiz isso porque eu fiquei com raiva da mãe da criança. Num tempo em que o ídolo de toda a nacionalidade é capaz de matar a mulher com quem ele teve um caso amoroso, de quem tem um filho, e então picar o restinho que sobrou e dar para os cães comerem. Num tempo em que você não tem coragem de sair lá fora, de caminhar entre as pessoas sem medo, em que você tranca a sua casa com chaves e grades, e que infelizmente todas as instituições estão falidas. Eu te pergunto, por que Deus resolveu trazer você para viver neste tempo do fim? Qual era a intenção de Deus? O que ele tinha em mente? O que ele espera de você no grande plano da redenção? Redenção, o que é isso? Desde que esse mundo entrou em pecado, desde que a primeira pessoa pecou, desde que a primeira pessoa passou para o lado de Satanás, o Senhor Deus tem lutado para trazer de volta os seus filhos para o seu redio. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Sim ou não? E infelizmente nesse planeta, preste bem atenção o que eu vou lhe dizer agora. Tem somente dois grupos de pessoas hoje. Um grupo de pessoas que estão do lado do inimigo e outro grupo que está do lado de Deus. Essa é a verdade. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? O que você precisa entender é se você está do lado de Deus ou do lado do inimigo. E sem essa compreensão, você está em dificuldades. Do que eu estou falando? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Nossas atitudes mostram de que lado que estamos. E eu preciso comentar uma coisa com você. Olhe bem para mim. Preste atenção agora. Ninguém, de forma alguma, comente nada e faça nada. É o momento de só Deus falar com você. O inimigo é muito astuto. Ele sabe na igreja qual a maneira de tirar a sua atenção. Quando ele veio aqui e leu esse sermão, ele leu cada palavra que está escrito aqui. Não para que ele aprendesse alguma coisa. Mas para poder incomodar você nas frases do sermão que ele sabe que fariam diferença na sua vida. Então, durante aquele momento especial, em que talvez aquilo, como ele conhece a sua vida e conhece o sermão, o inimigo sabe a parte do sermão que mais diferença vai causar na sua vida. E essa diferença é tremenda, tremenda. Então, preste atenção. Não converse enquanto estamos estudando. Não se permita ser usado ou usada pelo inimigo. Eu vou lhe dizer uma coisa. A cada década, o inimigo rouba um pouco da nossa verdade. Você ouviu o que eu disse? O que foi que eu disse? A cada década, o inimigo de Deus rouba um pouco da nossa verdade. Como assim? Cada década, irmãos, nós estamos aceitando algo que Deus nunca pode abençoar. Olha a frase que eu vou lhe dizer. Deus não pode abençoar o que ele amaldiçoou. Você ouviu? Existem atitudes, existem comportamentos que são 100% do inimigo. E o Senhor Deus não tem como abençoar. Mas nós, com o passar do tempo, estamos aceitando esses comportamentos em nossa vida, permitindo para os nossos filhos, permitindo em nossa casa, e então trazemos isso para dentro da igreja, e mostramos isso ao mundo, e as pessoas pensam que ser adventista é o que fazemos. Ouça o que eu vou lhe dizer. A cada década, o diabo tem roubado um pouco da nossa verdade. O que uma geração tolera, a próxima aceita. Você ouviu o que eu estou dizendo? O que numa geração não era permitido de jeito nenhum, hoje as pessoas fazem e dizem, não tem problema algum. O que é que está acontecendo? Ouça bem o que eu vou lhe dizer. É possível que você que está sentado nessa cadeira, esteja vivendo ou nasceu um adventismo roubado. Era essa a impressão que eu queria mesmo no seu rosto. É possível que você esteja vivendo dentro de um adventismo roubado. Por exemplo, você sabia que hoje em dia as pessoas estão pintando as unhas, e algumas de diversas cores, porque durante um tempo começou a se pintar as unhas de uma cor bem clarinha, depois passou para outra e outra e outra. Você compreendeu o que foi acontecendo? A altura de nossas saias foi subindo, subindo, subindo de maneira que infelizmente, hoje em dia as pessoas não se importam e acham que Deus não vai se importar. Como se Deus também mudasse, junto com aquilo que eles dizem, os tempos mudaram. As pessoas vão em qualquer tipo de divertimento, usam qualquer tipo de linguagem ou parecida com o mundo, e a linha que divide as pessoas do mundo e a igreja quase que não existe mais. Por que o Senhor Deus trouxe você e eu para vivermos aqui, agora? Por quê? Qual era a intenção de Deus? Eles esperavam o quê de nossa vida, de nossa história, como adventistas do sétimo dia, neste tempo, o tempo do fim? Enquanto as pessoas estão namorando errado, esperava o Senhor que nós adventistas namorássemos do jeito certo. Então eu te pergunto, qual é o jeito certo? Preste atenção no que eu estou lhe perguntando. As coisas comuns da vida, nós nunca fizemos um estudo bíblico para entender a respeito delas. Qual é o guia do cristão? Qual é o guia, irmãos? Você já parou para perguntar para Deus, Senhor, aonde eu devo procurar as roupas que eu visto? Aonde eu devo procurar? Qual é a sua instrução para o jeito que eu tenho que namorar? Qual é a sua instrução quando eu brigo na minha casa? Porque infelizmente, hoje em dia, as brigas e dificuldades que temos são resolvidas no cartório ou então no divórcio. Esse é o método do mundo, não é o método da igreja. E por que estamos tendo uma quantidade tão grande e às vezes terrível e profunda de casos semelhantes aos do mundo dentro de nossa fé? Se o Senhor Deus tem aqui como se comer, como vestir, como andar, como falar, como estudar, você sabia que Deus tem um método até isso? Pássimo que eu vou lhe contar. De como educar os filhos para aprender a ler e escrever? Deus tem um currículo na Bíblia. Por que será que não estudamos essas coisas? Por que será que a sociedade é tão marcante em nós? E hoje quando queremos buscar conselhos, vamos a Freud. E Freud tomou o lugar do púlpito. E os pensadores da atualidade tomaram o lugar dos profetas de Deus. Estes que o Senhor Deus deixou para nós estudarmos e nortearmos nossa vida. Para que o Senhor Deus trouxe você para essa época? Trouxe você nos últimos dias da história da Terra para que você mostrasse a diferença para o resto do mundo. Então a minha pergunta é, a sua vida é diferente de lá de fora? Quando as pessoas conversam com você e dizem, o que você vai ser? No que você está se preparando? Você está estudando para quê? Você responde, o quê? Ah, as pessoas lá de fora entendem que você está vivendo como se Jesus fosse voltar nessa geração? Eles entendem isso? Eles compreendem que você não tem outro alvo, nenhuma outra vontade e que seus filhos estão sendo educados para a grande perseguição que vai haver daqui a uns dias? uma tremenda perseguição que muitos de nós, pela graça e poder de Jesus, vamos ter que ser amparados e outros possivelmente dando a sua vida. Aonde está escrito isso? Abra sua Bíblia em Mateus 24, rapidinho. Por favor, em nome de Jesus, observe o que vamos estudar agora e compreenda que o nosso Deus não é brinquedo, que o nosso Deus tem uma quantidade tremenda de coisas a dizer para os seus filhos e coisas claras a respeito da vida. O Senhor Deus disse, Ei, você que conhece o tempo, é hora de despertar do quê? E por que Deus está dizendo isso? Pode ser que seu povo esteja dormindo, sim ou não? Mas de quem Deus está falando exatamente? É de mim? É de você? De quem exatamente? Quem estaria dormindo? Nesse tempo terrível e miserável. Num tempo em que nós deveríamos estar alertas e preparados para subir com o Senhor, porque Ele está voltando mesmo. Ou então a frase, Jesus em breve virá, não é verdade. Responda. Quanto isso é verdade na tua história real? Você está se preparando como um servo que realmente sabe que seu Senhor logo virá? Ou ainda está esperando ele para quantos anos? Para que você entenda melhor minha pergunta, o que vai ser você daqui a cinco anos? Aonde você vai estar? Como vão estar seus filhos? Uma vez, o pastor Tim fez essa pergunta na aula. Ele perguntou, quem vai ser você daqui a cinco anos? E os alunos tentaram responder para impressionar o professor e então encontraram respostas diferentes, mas o pastor disse, como quem já sabia a resposta, disse, você vai ser o que estiver sendo. Porque hoje você planta o que você vai ser amanhã. Quem é você? Como são seus conceitos? O que você é realmente na história de Deus? Você sabia que diante do Senhor dos Exércitos não existe três grupos? Nós hoje pensamos que existem os certos, os errados e os indecisos. Não existe isso. Dentro da igreja não pode existir indecisos. De que lado você está de verdade? Se você fosse contado como servo de Deus, real, para que o Senhor Deus o levasse, o levaria para que lado? Você pode medir isso pelas coisas que você acredita, pelas coisas que você investe. Daria vida pelo que acredita? Você morreria pelo que você crê? Se você não está pronto para morrer pelo que acredita, não tenha coragem de cantar, eu não sou mais eu, Cristo. Você não é mais você mesmo? Pense nisso. Em Mateus 24, Deus dá uma lista tremenda de situações que aconteceriam por ocasião de sua volta. E o incrível, que eu quero que você leia a partir do verso 1, leia aí o que o Senhor Deus diz. Presta atenção. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vêdes tudo isso? Em verdade, em verdade, vos digo que não ficará que pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras e aproximando-se dele os discípulos, em particular, lhe perguntaram, Mestre, quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Olhe para cá agora, por favor, em nome de Jesus e preste bem atenção. Jesus estava saindo do templo a última vez. Era a última vez que Jesus tinha entrado no templo e nunca mais ele entrou. Imagine você entrar em um lugar e saber que nunca mais você vai voltar naquele espaço. Foi o que aconteceu com Jesus. Nunca mais ele entrou no templo. E ele estava descendo as escadarias naquele dia, quando os discípulos chamaram a atenção dele e disseram, Mestre, dá uma paradinha. Era o final da tarde e o sol poente batia com mármore branco e tornava aquele lugar fabuloso. E então os discípulos olharam e disseram assim, dá uma olhada, Mestre, dá uma olhada às estruturas do templo. E Jesus olhou aquilo tudo, era lindo, era muito bonito de se ver. E Jesus disse, não está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. E continuou andando. Os discípulos ficaram tão impressionados, porque era como se tivesse jogado um balde de água fria no que os discípulos estavam sentindo. E então Jesus continuou caminhando e subiu o Monte das Oliveiras e os discípulos caminhando atrás dele pensando, para conseguir derrubar o templo, só se for o fim do mundo. E eles subiram pensando, vai acontecer o fim do mundo. E vai acontecer o fim do mundo enquanto esse templo ainda existir. Então lá em cima, quando subir o Monte das Oliveiras, rodearam Jesus em particular. E o incrível, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Doze discípulos tinham ouvido Jesus dizer que o templo ia ser destruído. E só quatro se interessaram pelo assunto. Só quatro rodearam Jesus e disseram, Mestre, quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe quem eram os quatro? Sempre os mesmos. Pedro, André, sempre os mesmos. Irmãos, incrível que parece que na igreja tem sempre um grupo que mais se destaca, que se envolve. Os quatro, Pedro, André, Tiago e João, estavam envolvidos naquilo e ficaram pensando. E rodearam o mestre e perguntaram, Mestre, quando aconteceram estas coisas? Você acha que Jesus se importa em fazer, em responder estas perguntas? Sim ou não? Eu vou lhe dizer uma coisa. O sermão mais importante de Jesus, ele não pregou para as multidões. O sermão mais importante de Jesus Cristo, pregou só para os discípulos. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Se Jesus tiver que escolher hoje discípulos para falar suas coisas importantes sobre o fim, quem que ele vai chamar dos que estão aqui dentro? Que grupo você acha que Jesus chama da face da terra para falar de suas coisas importantes? Como é o nome do povo? Adventistas do sétimo dia. Sem dúvida nenhuma. Estes são os discípulos do Senhor. E então Jesus, interessado, foi responder para eles. Vou dar os sinais. Qual foi o primeiro sinal que ele deu? Veja o verso 4. Primeiro sinal. Respondeu-lhe Jesus, acautelaivos que ninguém vós... Como é que é, irmãos? Como? Jesus estava falando para quem? Para o pessoal de fora? Estava falando para quem, irmãos? Mas discípulos podem ser enganados? Jesus achava que sim. Acautelaivos que ninguém vós... Engane. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você entendeu o que eu disse no início? Que pode ser que você esteja vivendo no adventismo roubado? Pode ser que as coisas que você acredita, que você sabe e vive, nunca foram de adventistas. Para começar o assunto, você precisa entender em nome de Jesus. Se o Senhor Deus tem um mundo diferente do mundo, como é que é que este mundo diferente do mundo perdido deveria estar comendo? Ou você acha que não pode, não tem diferença entre as duas? Ou você acha que o Senhor Jesus só se importa que você não coma carne de porco? Responda. Pense nisso. Qual é a alimentação que o Senhor Deus pensou para as últimas pessoas da história da Terra? Ele, na sua visão, entendendo o tempo do fim, já deixou para nós uma série de informações, aliás, mais informações que deixou para todo o povo judeu, com muito mais detalhes. Por quê? O que ele esperava do povo dos últimos dias? Qual era a intenção de Deus? Que tipo de atitude ele esperava de nós? Se nós somos o que comemos? Você sabe que algumas pessoas, olhe bem o que eu vou lhe falar agora, preste bem atenção, algumas pessoas não compreendem que se não vencerem o apetite, jamais vão vencer os pecados pessoais. E você precisa compreender um detalhe interessante agora. Irmãos, eu passei alguns anos numa universidade onde me foi feito entender de forma científica que existem alimentos que eles fazem as pessoas pecarem. Você sabia que existem alimentos que são próprios dos degradados moralmente? Tem coisas que as pessoas que gostam de adulterar também gostam mais desse alimento do que qualquer outro? Sabia que tem alimentos só para mentirosos? É verdade. E você tem que começar a pensar nisso. E por que isso que eu estou dizendo? Eu estou te falando porque o diabo que odeia você e morre de ciúme de você, ele tem feito um cardápio tenebroso e colocado na sua frente com um perfume, um cheiro fabuloso para você gostar. E aquilo que o Senhor Deus criou para nós nos alimentarmos é tido como isso não me dá força, nem coragem, nem condição para seguir avante. Já parou para pensar nisso? E as pessoas dizem Ah, mas se eu tirar essas carnes, açúcares, massas brancas, aonde eu vou conseguir as minhas proteínas? Vou comer o quê? Não é assim que nós dizemos? Sabe por que isso? Porque somos ignorantes demais. Como último povo da Terra não defendemos o que Deus disse, nós defendemos o que nós gostamos. Você ouviu? Então eu te pergunto, se o Senhor Deus tem ou não tem informação suficiente, o que será que enganaria você? Deus disse a cautelaivos que ninguém vós? E o que será que enganaria você, irmão? O que será que tem nesse planeta que enganaria um adventista? Você acha que Satanás viria aqui dizer para você que o sábado não é para ser guardado? E que Jesus não vai voltar? Agora eu te pergunto, qual é a diferença entre guardar sábado, entre entender essas coisas relacionadas a esses últimos dias, e não estar fazendo aquilo que vai te dar força para viver esses últimos dias? Responda. A hora é agora. E você tem que pensar por que Deus te trouxe para essa época. Você tem que pensar nisso. Agora dê uma olhadinha o que Jesus disse no verso 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e farão o que? Enganarão a quantos? A muitos, irmãos. Olhe para cá. Existem várias pessoas dizendo que é Jesus hoje. Lá na Rússia tem um homem de cabelo bem liso dizendo que é Jesus Cristo. Ele tem olhos azuis, anda todo de branco e uma multidão o segue. Na África tem um outro, também anda de branco. e todas as pessoas que o seguem também se vestem de branco. No Japão tem outro. No Brasil tem um também. E nos Estados Unidos outro. O que você vai ver agora é um homem dos Estados Unidos dizendo que é Jesus. E eu vou lhe perguntar se você acredita que ele é Jesus ou não. Tá? Isso é muito importante para que você entenda. Mas só para você entender o conceito do que eu vou explicar. Irmão, irmã. Olhe bem. Na atualidade existe no mundo mil e duzentas pessoas dizendo que é Jesus Cristo. Quantas pessoas? Mil e duzentas. É profecia cumprida? Sim ou não? Sim. É profecia cumprida. Mas agora dê uma olhadinha nisso. Por favor, analise. Jornal da Noite Uma seita polêmica Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo. Uma seita que ataca duramente doutrinas e outras religiões. Este homem garante ele é Jesus Ele é Jesus. Eu sou Jesus Cristo homem. Uma seita polêmica. O que é 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 A igreja católica hoje representa o mal na terra. Um grupo que cultua o número 666. O diálogo não existe. É o número de prosperidade, é o número de bênçãos, é o número de sabedoria também. E 666 para nós não é o número do anticristo. Uma seita que divulga as ideias em eventos homossexuais. Porque sei que Deus me ama porque Ele não me vê em carne, me vê em espírito, então Ele não importa como eu faço o meu sexo. Que aceita o aborto e garante que todos na terra não têm pecados, são perfeitos. O pecado não existe. Quando Cristo morreu na cruz, Ele tirou o pecado do mundo. Não existe pecado. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho de 61 anos. Um homem que por onde passa está sempre rodeado de seguranças. Ostenta joias caras, anda em carros modernos e mora em uma mansão em um condomínio de luxo em Miami. Tu sabe o que eu me ia comprar? Um Phantom Rolls Royce. em suas aparições é chamado de pai pelos seguidores. Miranda é o líder da seita crescendo em graça com sede em Miami. Um homem que se intitula Jesus Cristo homem e que seria a reencarnação de Jesus de Nazaré. Eu sou Jesus Cristo em frente O que vai acontecer com ele é que ele vai ser glorificado. O corpo dele vai ser transformado à semelhança do corpo que aconteceu com Jesus de Nazaré. A seita foi fundada em 1980. Segundo Miranda uma aparição do próprio Jesus teria sido o sinal. A denominação de seita não incomoda o líder. Que já estamos enlaçados em vivo por telegracia emissora de TV um canal de satélite próprio rádio transmissões pela internet. Desta maneira a mensagem da seita tem sido divulgada no mundo em 24 países e com aproximadamente 2 milhões de seguidores. O Brasil faz parte deste complexo com 10 mil devotos. A sede fica no Rio de Janeiro. A Bíblia fala que haveria um povo na terra que não veria a morte e esse povo é o povo crescendo em graça. Vou fazer uma pergunta. Esse homem é Jesus? Não. Não? Tem certeza? Pois eu vou comentar uma coisa com você. No ano que ele disse que ele era Jesus ele conseguiu para a igreja dele duas mil pessoas. É um bom trabalho missionário sim ou não? Para mim é um tremendo trabalho missionário. Duas mil pessoas no ano. Quantos aqui falando a verdade ganharam para a igreja mil pessoas nesse ano? Quinhentas? Duzentos e cinquenta? Cê? Cinquenta? Amém? Se levantou uma mão aqui. Deixa eu comentar uma coisa com vocês em nome de Jesus. Por que que é que nós paramos nos cinquenta? Falando a verdade não se consegue trazer pessoas para Jesus? Responda. a verdade ela espanta? Responda. A quem? A quem não quer ouvi-la? Olhe bem o que eu vou dizer para você aqui agora. Preste bem atenção em nome de Jesus para você entender aonde eu vou levar esse assunto aqui agora. Este homem no segundo ano que ele disse que era Jesus ele saiu de duas mil pessoas sabe para quantas? dois milhões de pessoas. Que tal? E ele tem canais de televisão no mundo todo falando mentiras. E eu te pergunto quem que é culpado disso? Quem irmãos? Quem que é culpado desse homem estar conseguindo tanta gente? Quem que deveria estar correndo atrás do mundo falando as verdades que temos para falar? e se não estamos fazendo é porque estamos ocupados com o que? Qual é a razão pela qual não estamos falando? O que que é que ocupa nosso coração e mente? O que que ocupa nossos alvos? Quem somos nós de verdade? Na verdade meus irmãos esse culto de hoje de manhã é para situar você em que lado você está? Para que você seja meus queridos amigos você está assistindo a TV Terceiro Anjo que é a mensagem de pregação do Evangelho a todo mundo nessa geração a mensagem final para o mundo que perece no pecado a mensagem final a mensagem final Legenda Adriana Zanotto